Oi, gente! Hoje vamos de passo a passo bem fácil e muito prático. Eu acho que é uma peça ótima pra vender também, que é esta bolsinha. Ignorem aqui que eu tive que colocar as ferragens de cor diferentes, porque eu não tinha a ferragem dourada pra bolsa. Mas ela fica muito fofa, é bem facinho de fazer. Aqui tem um bolsinho na frente e tem um outro bolso maior. E ela fica com o tamanho perfeito pra levar só a carteira e o celular, assim, pra dar aquela saídinha rápida ou pra bater perna por aí. E eu espero que vocês gostem desse projeto. Essa peça tá sendo feita com tecidos lá da loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira. E se você utilizar o cupom ARTDAB nas suas compras, você ganha um descontinho. Vamos pro passo a passo? Bom, pessoal, pra fazer a nossa peça, a gente vai precisar cortar no tecido principal e na manta a medida de 22x18 e também duas vezes no tecido de forro. E no tecido de forro, eu cortei aqui duas vezes na medida de 18x15. Esse aqui vai ser o forro do nosso bolso. E além disso, a gente também vai precisar de dois híperes, mais ou menos 22cm. Dois ilhoses. Esse ilhose que eu tô usando é o número 0, é aquele que tem 1cm aqui na parte interna. Mas se você não tiver balancinha e não tiver como aplicar ilhose, você pode substituir isso aqui por duas alcinhas de tecido pequenas. A minha alça eu já deixei pronta com dois mosquetões, mas você pode embutir a alça na peça, conforme eu for dando o passo a passo eu vou falando pra vocês. E a gente também vai precisar do molde. Esse moldezinho aqui vai tá na descrição do vídeo em PDF pra vocês. Eu vou começar pegando aqui a parte da frente da minha bolsa e eu vou fazer o corte do meu primeiro bolso. E pra fazer isso, eu vou marcar 14cm, contando da base. E vou cortar. E aí, eu vou costurar o meu zíper bem aqui, utilizando esse forro menor. E pra fixar o zíper, eu primeiro vou colocar ele virado direito com direito aqui com o tecido. Vou passar uma costura primeiro pra fixar o zíper. Em seguida, eu sobreponho aqui o meu tecido de forro e passo a costura novamente. Agora, eu vou jogar o meu tecido de forro pra trás e vou rebater a costura aqui pela parte da frente. Agora, eu vou pegar aqui o meu outro tecido, esse menorzinho, e vou posicionar também o zíper alinhado aqui com o topo. E vou fazer a mesma coisa. Passar a primeira costura pra fixar o zíper, depois sobrepor o forro. A única diferença é que agora eu não vou rebater a costura pelo lado de fora. Gente, agora, na hora de rebater essa costura, a gente não vai puxar o tecido de forro aqui pra cima. Eu vou deixar o tecido de forro deitadinho lá embaixo, e vou dobrar a parte aqui de cima, e vou passar esse pês-ponto só aqui por fora. Sem pegar o tecido de forro. Bom, primeiro bolso costurado aqui na nossa peça. E aqui na parte de trás, como eu falei, deixei o forro deitado pra baixo na hora de rebater essa costura do lado de fora. E também fechei o meu forro aqui, porque ele tinha ficado solto, então eu fui lá e só passei uma costura pra fechar. Agora, eu vou fazer o meu segundo corte, que vai ser pra inserir o nosso outro zíper. E pra isso, eu vou contar 3 centímetros a partir aqui, ó, do meu tecido. Tá vendo? Ele tá alinhado aqui com o zíper. Vou contar 3 centímetros e vou fazer esse corte. E aí, vou costurar o meu zíper aqui, mais ou menos da mesma forma que eu fiz nesse primeiro bolso. A diferença é que eu vou utilizar só um dos forros. Então, esse meu forro, ele vai ter um corte aqui também, pra poder suprir os dois lados, né? Como se fosse aberto, assim. Porque o meu forro desse bolso, ele vai ficar virado pro lado do direito. Vai funcionar mais ou menos assim, ó. Nosso forro vai ficar assim na parte de dentro. Mas conforme eu for costurando, vocês vão entender. Quando eu tenho forro assim, que eu preciso costurar em dois lados, eu sempre gosto de costurar ele inteiro. E aí, depois que eu já costurei o primeiro lado, eu corto o excesso. Porque eu acho que assim fica muito mais fácil da gente deixar a peça certinha. Então, ó, costurei aqui o primeiro zíper, o forro ficou jogado pra baixo. E daí, agora, esse excesso, eu vou cortar e vou utilizar ele pra costurar o meu outro lado. Então, esse outro pedacinho que eu vou costurar aqui em cima, eu vou utilizar esse pedaço do forro. E na hora de rebater esse pedacinho aqui, pode jogar pra cima o forro e a parte do tecido principal. Eu também passei uma costura aqui nas beiradas só pro forro não ficar dançando e não me incomodar. Mas aqui, então, eu tô com os meus dois zíperes aplicados. A parte de dentro ficou assim, porque esse zíper da frente, o forro ficou lá pra dentro. E agora, eu vou pegar aquele meu molde. E eu vou alinhar o meu molde aqui em cima. E vou riscar ele. Prontinho. Risco do molde feito, agora a gente vai colocar os cursores aqui na nossa peça. Então, vai lá, insere os teus dois cursores e depois que eles estiverem aplicados... E se você for utilizar uma alça de tecido, não tiver o ilhós, você também vai posicionar ela nesse momento. Você vai se guiar aqui pela parte onde você riscou o molde, vai posicionar as tuas alcinhas aqui no topo da peça, antes de fazer essa costura. Então, depois que a minha peça estiver com os cursores, eu vou colocar, pegar aqui a parte das costas, vou posicionar direito com direito com a minha peça... E vou passar uma costura exatamente em cima desse risco que eu fiz. Prontinho, gente! Costuramos, então, a primeira parte aqui da nossa peça. E agora, a gente precisa costurar o nosso outro forro. Então, vou colocar o forro direito com direito aqui. E vou passar a costura usando a primeira costura como base. Então, olha, a gente vai virar aqui pro lado da manta, você vai enxergar por onde você costurou e vai passar a costura exatamente em cima da anterior. A diferença é que eu vou deixar uma aberturinha aqui no forro, na parte de baixo, pra poder desvirar a minha peça depois. Agora sim, a peça toda costurada. Como falei, deixei a abertura aqui no forro. Também cortei o excesso aqui usando uma tesoura de picote, já que a minha peça é bem arredondada. E agora, eu vou desvirar ela aqui pelo buraquinho. Ó, quando a gente desvirar, ela vai tá aqui pelo lado do forro. E se você quiser aproveitar pra já fazer um pontinho à mão aqui, ou passar uma colinha pra fechar esse forro, aproveita e fecha já. E aí, depois, a gente vai abrir pelo zíper e desvirar a peça pro lado direito. E aí, eu vou levar a minha peça pro ferro, vou deixar ela bem retinha, com os cantinhos aqui bem certinhos, pra daí poder posicionar os meus ilhoses. Ó, vai ajeitando assim nos cantinhos. Então, gente, desvirei a peça, passei no ferro e também já posicionei aqui o meu primeiro ilhós. E vou colocar o segundo aqui no outro cantinho. E como eu disse, se você não tiver como aplicar, faz uma alcinha de tecido aqui em cima, que aí você pode também encaixar o teu mosquetão. Ou, se você quiser, naquela parte lá que eu falei pra posicionar a alcinha, você pode posicionar a alça grande também, se você quiser colocar ela embutida na sua peça, que também vai dar certo. E, gente, aqui eu uso a própria matriz pra furar o buraco aqui pro meu ilhós. Furei, vou posicionar aqui o ilhós. E vou fechar ele. Prontinho. Bom, gente, depois de posicionar a alça, é assim que fica a nossa bolsinha, ela fica muito fofa. Essa alça, eu já, eu não quis ensinar agora durante o vídeo, porque eu achei que ia ficar muito enrolado. Mas, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo separado, só explicando como fazer a alça, se vocês ainda não souberem. Mas, então, esse é o resultado final da peça. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e também compartilha com as suas amigas. Tchau e até a próxima! Tchau!